Nessa noite, eu me conecto ao poder sagrado que habita em você e juntos nos conectamos aos anjos, aos seres da luz, para unirmos as nossas forças nessa oração. Os anjos, os seres da luz, que nos inspiram, oram conosco, fortalecem nossa fé, o nosso exército de luz nesse mundo. Gratidão pelo seu papel como soldado da luz, por estar presente, por ser presente e presença, unindo-se às nossas vozes e intenções, que nos permitem alcançar a plenitude espiritual. Que os quatro arcanjos venham nessa noite trazer até nós proteção, saúde, graça e prosperidade, através dos seus dons concedidos por Deus. Confiantes nesse amor angelical, nos colocamos nas vossas santas presenças e com fé oramos até dormir e manifestar a São Miguel, São Rafael, São Gabriel e ao arcanjo Uriel. Assim seja Ladainha dos santos arcanjos Senhor tende piedade de nós Cristo tende piedade de nós Senhor tende piedade de nós Jesus Cristo ouvi-nos Jesus Cristo atende-nos Deus Pai, Criador dos anjos Tende piedade de nós Deus Filho, Senhor dos anjos Tende piedade de nós Santíssima Trindade Alegria de todos os anjos Tende piedade de nós Santa Maria, rogai por nós Rainha dos anjos Rainha dos anjos Rogai por nós Todos os coros dos Espíritos celestes Rogai por nós Santos Serafins Anjos do amor Rogai por nós santos querubins, anjos do verbo, rogai por nós santos tronos, anjos da vida, rogai por nós santos anjos da adoração, rogai por nós santas dominações, rogai por nós santas virtudes, rogai por nós santas potestades, rogai por nós santos principados, rogai por nós santos arcanjos, rogai por nós santos anjos, rogai por nós São Miguel Arcanjo, rogai por nós vencedor de Lúcifer, rogai por nós anjo da fé e da humildade, rogai por nós anjo da unção dos enfermos, rogai por nós anjo dos moribundos, rogai por nós príncipe dos exércitos celestes, rogai por nós companheiro das almas do purgatório, rogai por nós são Gabriel Arcanjo, rogai por nós anjo da encarnação, rogai por nós mensageiro fiel de Deus, rogai por nós anjo da esperança e da paz, rogai por nós protetor de todos os servos e servas de Deus rogai por nós, rogai por nós guarda do santo batismo, rogai por nós patrono dos sacerdotes, rogai por nós São Rafael Arcanjo, rogai por nós anjo do divino amor, rogai por nós dominador do espírito, rogai por nós anjo da cura e do alívio na dor, rogai por nós auxiliador nos casos de necessidade, rogai por nós patrono dos médicos, viajantes e peregrinos, rogai por nós todos os santos arcanjos, rogai por nós anjos do serviço perante o trono de Deus, rogai por nós anjos do serviço prestado à humanidade, rogai por nós santos anjos de guarda, rogai por nós auxiliadores em nossas necessidades, rogai por nós luz em nossas trevas, rogai por nós amparo em todos os perigos, rogai por nós admoestadores de nossas consciências, rogai por nós intercessores perante o trono de Deus, rogai por nós defensores contra o perigo, rogai por nós nossos guias seguros, rogai por nós nossos mais fiéis amigos, rogai por nós nossos prudentes conselheiros, rogai por nós nossos modelos de obediência, rogai por nós consolação no abandono, rogai por nós espelho de humildade e pureza, rogai por nós anjos das nossas famílias, rogai por nós anjos dos nossos sacerdotes e curas da alma, rogai por nós anjos das nossas crianças, rogai por nós anjos da nossa terra e da nossa pátria, rogai por nós anjos da Santa Igreja, rogai por nós todos os santos, anjos, rogai por nós oremos, concedem o Senhor o auxílio dos vossos anjos e exércitos celestes a fim de que por eles sejamos preservados dos ataques de Satanás e pelo precioso sangue de nosso Senhor Jesus Cristo e pela intercessão da Santíssima Virgem Maria Rainha dos Anjos libertos de todos os perigos possamos ser vivos em paz para sempre o nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo Amém Arcanjo Uriel seu nome significa fogo de Deus é o nome de um dos sete arcanjos de Deus que são responsáveis por professar sua palavra em todo o universo e proteger os seres humanos fiéis ao Senhor Arcanjo Uriel Coloque em minha vida a santa chama da alegria e da felicidade Não deixe que eu viva nos cantos chorando e me deprimindo por tantas coisas ruins da vida Passa com que eu me torne mais feliz mais contente com tudo que tenho e com tudo o que eu conquistei até aqui Não permita que eu fique sofrendo ou passando por momentos difíceis em minha vida Passa com que aonde eu for eu espalhe alegria e bondade vontade de viver e tudo aquilo que o mundo precisa Coloque em meu olhar a chama da felicidade para que todos os meus amigos saibam que eu sou uma pessoa abençoada Arcanjo Uriel Peço-lhe que traga nessa oportunidade a prosperidade para a minha vida para o meu negócio para a minha profissão e para a minha vida familiar Sei que é o seu maior poder conceder felicidade no domínio monetário Por isso de braços abertos eu lhe digo que estou disposto a aceitar todos os desafios que Deus colocar no meu caminho E sei que você Arcanjo Uriel pode me ajudar o que me acompanha e me mostra os caminhos da prosperidade e do sucesso Arcanjo Uriel me guio no caminho certo para a excelência Isso é exatamente o que eu preciso agora Uriel peço que me proteja e afaste de todas as falsas preposições de negócios Afaste as obras de mentiras e enganos Só você conhece as verdadeiras intenções das pessoas Arcanjo Uriel Ilumina todas as células do meu corpo para que o meu corpo seja sadio e abençoado Seja um instrumento fiel Que todos os que se aproximarem de mim sintam a força do amor na minha aura na minha vida Eu desejo servir Ensina-me Aquieta a minha mente as minhas emoções todas as minhas energias que eu possa canalizar toda essa energia para o meu bem e para o bem de todas as pessoas Assim como Jesus se isolava para orar que eu possa orar no silêncio e receber a força e o poder espiritual Arcanjo Uriel Ajuda-me a abrir as portas da abundância de bens materiais e espirituais para me elevar acima dos meus próprios temores e tornar meu filho uma filha digna de um poderoso Pai que é Deus Assim seja Arcanjo Gabriel Portador das boas novas das mudanças da sabedoria e da inteligência Tu és o Arcanjo da anunciação Trazei todos os dias mensagens boas e otimistas Tu és o portador da graça Trazei a graça para a minha vida Fazei com que eu também seja um mensageiro uma mensageira proferindo sempre palavras e atos de bondade expressão expressões e criatividade aprendendo a me desenvolver cada vez mais Assim seja Querido Arcanjo Rafael cujo nome significa a minha saúde arcanjo todas as enfermidades todas as enfermidades me ajudando me purificando limpando meu corpo minha mente meu espírito preenche o meu ser com as energias da vitalidade da vida da vida da saúde Assim seja Arcanjo Miguel Anjo protetor guerreiro combatente Eu te invoco para que me liberte de toda e qualquer maldade qualquer espírito ruim que tente se aproximar de mim Seu nome significa quem como Deus indicando a sua força e valor diante do Criador de todo o universo Te peço hoje Querido Arcanjo Miguel que me oriente que me afaste de todo medo de toda insegurança de toda falta de fé dai-me proteção dai-me coragem para realizar as mudanças que são necessárias para o meu caminho evolutivo Me ajuda a reconhecer meu verdadeiro propósito nesta vida Hoje clamo a Ti Querido Arcanjo Miguel para que dissipe todo o medo toda a força negativa toda a força das trevas que estão me bloqueando afastando a minha vida a vida da minha família dos caminhos de Deus Arcanjo Miguel Tira de mim o desânimo a falta de motivação Peço sua poderosa orientação Sua defesa e sua proteção Assim seja Queridos Arcanjos Uriel Gabriel Rafael e Miguel e Miguel Que o círculo dourado de luz que emana de vós me cubram a mim a minha família aos meus negócios aos meus bens ao meu trabalho ao meu lar tudo aquilo que me pertence e me proteja e me proteja sempre de todo o mal Arcanjo Uriel Trazei-me a felicidade e a prosperidade Arcanjo Gabriel Trazei-me a graça e a mensagem de Deus Arcanjo Rafael Trazei-me a saúde física, mental e espiritual Arcanjo Miguel Trazei-me proteção Defendei-me no combate contra as ciladas do inimigo Assim seja